Esse efeito protetor está muito ligado ao efeito venotônico. Seria um tônus na parede venosa, um aumento do tônus. E isso acontece principalmente nas veias que não estão ainda dilatadas ou tortuosas. Então as paredes de veias próximas do saudável, elas são muito mais afetadas por esse efeito positivo da eicina do que as veias muito doentes. Então isso quer dizer o que? Se a gente pega alguém que está em uma insuficiência venosa, com varizes assim enormes, dilatadas e tortuosas, a castanha da Índia vai ter um efeito muito menor do que em alguém que está em uma fase inicial da doença. Então a castanha da Índia poderia ter uma validade maior quando a gente está prescrevendo ou usando em fases iniciais da doença. Esse efeito venotônico, ele fica inibido em uso de anti-inflamatório não esteroide. São os anti-inflamatórios de uso comum. Fazer